Aí eu comecei a ir na Rádio Cultura a ajudar realmente o pai, mas eu era muito irresponsável, né? Eu sempre chegava atrasado, porque eu era jovem, ainda tinha uns 14 anos. Eu acho que era ele que te ajudava, né? Como assim? É, pra tentar, né? Dar uma educação, mas aí o que que deu? Mas tá bom. Deu, né, gente? Ué? A tranque-se barranque, graças à insistência dele, que ele podia ter mandado ser pra ponte que caiu, né? Aí eu comecei a ir lá, olhar como é que... Porque o Pelé perdia muita hora, entendeu, gente? Mas eu entrei como faxineiro na Rádio Cultura. Não, isso aí foi depois. Não, depois. Foi antes, rapaz. Foi antes de você trabalhar com o pai? É, eu comecei a perceber as coisas lá dentro, até como faxineiro. Perceber o lixo. E tem uma história danada disso aí, tanto é que depois eu acabo de contar no início de tudo. E tanto é, aí fui, me apaixonei pelos meninos que estavam mexendo nas mesas de som lá e tal, e me chamaram pra ser folgador. Mas antes disso, o pai ensinou na mesa lá, eu ia botar o programa dele no ar. Que eu achava que ele queria mesmo, ia ficar de florzô e eu trabalhando pra ele lá. E foi isso que aconteceu. Eu tinha uns 14 anos de idade, mais ou menos aí. O programa do pai, você tinha duas horas de duração? Cinco horas começava e ia até em sete horas. De cinco às seis era um pastor que fazia programa. Isso. De cinco e meia a vinte pra as seis era outro. De quinze pra as seis. Quinze pra as seis, seis horas era mais um e depois entrava o rancho dele. De domingo a domingo? De domingo a domingo, cara. Três pastores. Aí depois ele fazia aquilo lá na Juventude, que era lá em São José, reunia aquela galera toda ao vivo, entendeu? Os caras cantando lá, tudo ao vivo. O seu pai ficou quarenta e sete anos no ar, não foi? Cinquenta. Cinquenta e pouco. Cinquenta e dois. Nossa. Tem muita coisa em relação ao meu pai que morreu com ele, ficou com ele, né? Na micro-história que ele ficou aqui nesse interior de além do Paraíba. Porque poderia ter sido inovador em muitas coisas que ele fez. É, a visão do Paiossa... Ele era doido. Doido, mas doido. A visão do Paiossa, eu vou me arriscar a dizer que a visão do Paiossa era vanguardista. Bem na frente. Ele tinha uma inteligência que ele inventava uns troços que... Falei, Deus me livre. Hoje tem. O homem fez circo? Hoje que ele... Tinha o circo do Paiossa? É, o circo já foi já acabando lá, né? Já tá quase no final. Ah. Final de quê? O cine-circo do Paiossa. A última coisa que ele... Não, a última coisa foi a banda Laila. O circo eu era pequeno. Banda Laila. Banda Laila. Peleza então. Ai, meu pai. Isso tudo, rapaz, foi tudo junto. Ele era doido. Sim, eu sei, ué. Eu tinha circo, tinha bota. Mas quando eu era pequeno, lá em Barbacena... Lá em Barbacena. Quando eu tinha sete, menos de sete até, ué, ele tinha o circo. O cine-circo do Paiossa veio depois. Depois que ele brigou com o cara, que virou cinema lá dentro. Circo Imperial, vamos chamar. É, então. Que era o circo. Eu lembro da gente viajando. Era uma viagem longa, Gustavo. Muito longa. Aventureiro. Sumidouro. Mas aquilo era aventura. Você chega... Tinha gente... É, aquele pessoal que trabalhava no circo, passava mal no meio do caminho. É igual que você vai fazer uma viagem pro sul hoje. Cara, mas porque também não tinha estrada, rapaz. Bacana. Eu sei, ué. Chuveu então, dá no futuro. Ia pra Sumidouro. E também meu pai pegava os caminhos também, né? Que era quem curtava, que economizava gasolina. Eu gostava de emoção. Adorava passar naquela... Aqueles carros dele, né? Que... Carregando a gente, tudo ali dentro. Cheio de pão com salame pra tudo quanto é lado. Nunca vi tão pão com salame na minha vida. Ele passava muito pra aquela estrada que vai pra Sumidouro que tem a curva da ferradura. Você não sabe de nada. Você nasceu depois ainda, meu filho. Ah, ué. Fui acabado de contar o resto. Tô te corrigindo aqui. Não, a matéria do circo que você tá falando. É, ué. Então, aí depois ele veio. Ele... Meu pai, ele lançou a mulher dele, né? Que é a Inhabenta. Inhabenta. Pachole, Pacholinha, a banda Laila, porque ele pegou a Laila pra criar. Ainda teve a Laila também, que é filha. Tem, né? Que é filha. E foi por aí. E rádio ficou na vida dele. Enquanto ele fez tudo, ele não abandonou o rádio. Ele ficou com o rádio o tempo todo. Não, foi... Pelo... O que eu falar de besteira aqui... Hoje ele estaria no lugar do Gustavo, cheio de cordinha, laranja e trocando as câmeras, né? Ah... É. Ele inventou isso na época, cara. É. Com o nylonzinho ali, ó. Fica ali só... Pior que eu ia chamar você achando que aqui dali é um... Né? Ah, coitado. Eu sou fera. Olha aqui o que eu inventei. Eu falei, eu tô vendo. Porque você que inventou. Mas ninguém... Eu achava o Paiossa na rua muito mal-humorado. Muito sério. Ele é sério. Sempre foi sério. Ele me dava até medo. A primeira vez que eu conheci o Paiossa... Rapaz, a nossa família lá, rapaz, a gente... Pô, passava a perda pra ele, bicho. Era diferente, né? Nossa senhora, o homem era bravo demais, ó. Olha o Paiossa brincando em rua e pensando que assim... Logo o couro comia, bicho. Tinha que andar ali em cima. Então o Paiossa era rígido. Era. Era bem. Mas ele sempre foi muito bem à vontade com os amigos. Ele era o bom pai? Os patrocinadores. É. Ah, foi bom pra caramba. Que recordação que vocês têm do Paiossa de pai? É isso que eu tô falando, cara. Você é vero, honesto. Ah. Assinou bastante, né? O caminho da honestidade pra gente. Uhum. E... É isso, cara. Foi um paizão pra mim porque... E em termos também de profissão, dificuldade, que a gente passou também, entendeu? Pra superar as coisas da vida, superar a dificuldade. Tudo isso foi ensinado por ele. A gente teve uma boa educação, tanto dele quanto da nossa mãe. Depois foi passando pra outro... Outros níveis. Isso. A mãe... Eu acho que foi também muito de observá-la, né? O pai, assim... Eu tenho um respeito pelo pai, né? Muito grande. Comigo, assim, ele me ensinou. O que o pai mais me ensinou. Você não foi o caçula, não, né? Sim. Melhor. Por isso que eu não fiz 50. E aí, o pai, ele tinha uma... Eu acho que é comigo que ele me ensinou mais. E que eu levo pra minha vida, lidar com as pessoas e tal. Também não ficava em casa, pô. Ensinou o que eu? Era... Morava mais na rua do que em casa? Você teve mais tempo com ele, né? Mas ele era um pai presente, mesmo com a correria... Aí, ele tinha uma vida corrida. Não, ele... Depois que ele saiu de casa, não dá pra ser tão presente, né? Quando ele tava na minha casa, sim, presente. Mas eu ia na... Ele pegava pra ir na casa dele. O pai tava sempre por ali. Ele não era aquele pai que sumiu, foi comprar o carro e foi embora. Ele tava ali. Ele tava ali. Ele tava sempre ali. Ele reclamava com a gente quando eu ia lá. A gente ia lá, ele sumia. Aquelas coisas de pai. E me lembro dele em casa também, mas muito pouco. Porque quando ele saiu de casa, eu tinha 7 anos. Mas me lembro de alguns lances. Minha experiência com o meu pai foi quando eu trabalhei, pra ele, né? E ao trabalhar pra ele, eu observei como ele lidava com os patrocinadores dele, com os amigos dele, com os pastores que iam lá fazer o programa. E comigo, né? E eu aprendi a ser correto dentro daquilo que você fala com as pessoas. Isso é a coisa mais... O pai era ético. Tinha a palavra dele. Cumpria a palavra do que ele falava. Isso aí era... Você não podia... Não tinha como duvidar. E ele passava essa segurança com exemplo. Não era de ficar falando que... Não, se eu tô falando, eu vou fazer. Não. Ele falava e você via aquilo ser cumprido. Então, eu acho que isso se traduz também a um programa de sucesso de 50 e poucos anos, com muita gente patrocinando. Porque confiavam... E olha que eu vou falar uma coisa pra você, né? Ele sabe disso. Meu pai, ele ia se bobear, ele ia de quatro pra rádio. Podia estar passando mal, podia estar com dor, podia estar acontecendo o que fosse. A vida dele podia estar de cabeça pra baixo, se separando de um ou de mais outra. O problema que fosse o rancho do pai Ossa não deixava de entrar no ar. Prova disso, eu peguei isso, né? Ele já estava doente. Ele chegou a fazer alguns programas. Sim. E às vezes... Quando ele não podia ir, quem que ficava no lugar dele? Os meninos. Era o Pachola ou o Pacholinha? Mas tem uma coisa no meu pai, que as pessoas não... Talvez, né? Não sei. Meu pai, mesmo quando ele ia na rádio, o programa dele é quase sempre gravado. E eu tentava entender aquilo. Eu achava aquilo legal da parte dele. Foi uma forma que ele encontrou de se... Se gravar, se analisar e não sair do padrão. Porque às vezes ele poderia sim. Ele não era um superman. Ele poderia sair de casa bem baqueado emocionalmente e fazer o programa. Fazer por fazer e fazer mal o programa, talvez fosse uma coisa difícil. Então ele gravava vários programas e ele mesmo chegava na rádio e ele mesmo colocava. E quando tinha, por exemplo, que fazer umas entradas ao vivo, ele pausava o programa, né? Inclusive ele começava a gravar em casa, olhando na hora do relógio, ele começava na hora cheia. E batia direitinho. E batia direitinho porque ele ia falando. Mas era sempre gravado. Às vezes. Às vezes, não, lógico. Porque por que que não batia? Porque às vezes ele parava, fazia a entrada dele ao vivo e empolgava, ele perdia sete minutos. Aí ele apertava o play. E nota de fazecimento. Que eu fazia também, perdia tudo, ficava louco. Aí entrava alguma vez em quando, né? Chegava alguém lá pra dar uma nota. Ele fazia a nota, mas travava lá. Acabava lá e se soltava e virava uma bagunça. Me fala uma coisa. Como é que o Paiossa, ele virou locutor de rádio? Cara, isso é uma história dos primórdios lá de Jamapará. Tem uma rádio perereca que tinha lá. A rádio perereca é a rádio de outro falante. No poste, cara. No poste. Falado no... O pai fez eletrônica, né? O pai desmontava a rádio, desmontava as coisas. Ele sempre foi... Consertava a televisão. Então ele sempre foi um desses caras, meio Richard, assim, né? Curioso, quer desmontar um liquidificador e fazer uma batedeira. Ele sempre fez isso. E, assim, isso aí é muito lá atrás, né? Quando ele fazia ali, que ele tinha... Falavam, né? Que ele falava... Eu escutei isso quando era pequeno. Ele falava em Jamapará ali, pras pessoas ali. Fazia festa lá. É. Até a festa o homem fez lá. Sonorização. E vocês sabem como é que surgiu... Sonorização dele que eu nunca vi na minha vida. Mas existe. Chegou lá... Aconteceu. Chegou lá na minha casa, pegou a mesa de cozinha da minha mãe. E furou, né? Uma mesa azul. Eu fui ali olhando aqui. Nunca tinha visto na minha vida um homem fazer isso. Assim, a cabeça dele. Ele pegou a mesa... Nem furou lá com a minha mãe. Ah, vou precisar de sua mesa aqui. Pegou a mesa da cozinha que a gente jantava, almoçava e começou a furar. Ela furou aqui, furou ali, furou cá. E falei, o que que você vai fazer? Olha, vou fazer a festa e chamar a parar. Olha, há quantos anos tem hoje. Pô, tecnologia. A cabeça dele já funcionava. Aqui ele botou um toca-disco. Aqui ele botou um toca-fita, não sei do que. Aqui ele botou um outro aparelho e tal. E fez uma mesa de som daquilo. E levou lá pra festa. E aí não tinha nem o YouTube pra ele poder ver. É, eu. E fez uma mesa de som da mesa da cozinha. Uma gaiva. Louco. É, ué. É, doido. Aí eu fiquei olhando aqui. Esse cara é muito inteligente. Esse cara é inteligente demais. Se ele tivesse nascido em São Paulo, hoje não estaria... Tava na Rádio Nacional. Não, tava bilionário. Eu tava... Eu tava bilionário. É, ué. Uma fazenda. Uma fazenda agora. Ó, o alarme que ele botou no carro dele, aquilo ali, quando eu vi na televisão pela primeira vez, eu falei, meu pai já fez isso. Quantos anos isso? Meu pai fez isso, uma variante. O meu pai falou, chegou a pé de mim, todo mundo conhece a história já. Todo mundo que sabe disso, vai lá, meu filho. Abre lá a variante lá do seu pai. Não, pra quê? Abre lá que você vai ver o que eu inventei aí, rapaz. Frente a Rádio Cultura ali. Fui lá, abri. Pra quê que eu abri a porta? O troço pitou pra tudo que é lado. Começou um toca-fita. Ele mesmo falando... Socorro, meu dono, tá me roubando. Isso aqui é a polícia. Falei, porra, eu fechei errado. Aí fecha. Ah, eu fechei a palavra. Falei, filha da... Eu fechei a palavra. Eu fechei o ladrão. Ladrão, safado. Sem vergonha. Aí fechei. Era um micro-system no fundo do carro, Gustavo. Muito doido, cara. Sem uma fita. E todo dia, a pessoa passava e falava, abre o carro lá. Aí o alarme que eu aguentei. Quer dizer, e no outro dia, passou uns cinco, seis anos, eu vi isso na televisão. Um carro que ele tem sensor de via satélite, quando é roubado, o seu dono dele, o carro para e trava e fica falando lá. Esse carro está sendo, sei lá, trava o carro. Falei, pô, meu pai inventou isso, cara. Trinta anos atrás, você vê como é que as coisas, como é que a cabeça dele funcionava lá na frente. Ele nunca chamou o pedreiro para fazer cada vez. Ele nunca chamou o pedreiro para fazer cada vez. Ele nunca chamou o pedreiro para fazer aquelas piscinas dele doidas. Falei, pai, você está doido? Vou fazer uma piscina aqui. Vai fazer a piscina em cima da garagem, cara, do carro. Aí a piscina, o carro ficava embaixo, tinha todo branco de coloque. Aí ele botava lona no carro, porque ia ficar goteira da piscina. Dava goteira da piscina. Falei, cara, você vai fazer uma piscina no ar, rapaz? Falei, doido. Eu achava engraçado que ele queria fazer e dane-se. É. Você está me entendendo? É o cara do... Eu vou fazer a piscina e vou aproveitar e vou botar uma garagem aqui embaixo, mas isso vai vazar. Dane-se. Eu vou fazer. Fez. Aí botou duas escolas na piscina para não cair em cima do carro. Era a conta da variante, a piscina dele lá. E a gente tomou bastante banho naquela piscina dele. Ah, foi mesmo.